Tá pegando até onde aqui, Silvis? Tá aqui, ó. A soma tá aqui? Você gravou isso, Silvis? Os caras falam que eu sou bravo. Os caras fazem isso comigo. Não dei nem um tapa na orelha do padrão. Senhores, hoje eu e o Lex estamos aqui pra falar sobre hobbies. Mais especificamente, né, Lex? Dar algumas ideias de hobby pra lutar em 2020. Então, vamos começar. Sinuca, velho. Esse é um hobby que eu acho muito legal. A gente também gosta dos dois, caramba, né? Você tem que pensar na estratégia. Como você vai jogar. Você vai defender. Você vai atacar. Você vai matar uma bola, já pensa na outra, tal. Você aprende a lidar com a pressão, né? Porque, pô, é pressão. Você mata ali três, quatro, vai pra bola final. Com a pressão e com a ansiedade. Porque não é só... Tem muita gente que joga matando. E não pensa na seguinte. Às vezes você tem que pensar mais na seguinte. Deixar de matar uma bola, sei lá. Porque você vai ajeitar ou você não vai deixar uma moleza pro cara. E você socializa. Você tá com pessoas. Você sai de casa. Você tá em lugares. Então, eu acho que a sinuca... E daí, nesse universo próximo da sinuca... Eu diria que pôquer também. Você desenvolve toda essa capacidade de reflexão. Lidar com risco, pressão. Junta amigos. Conhece pessoas. Talvez possa ser um hobby. Jogo de escape. Cara, adoro. Aliás, a gente faz muito isso. A gente faz, mas sim. Não com tanta regularidade. Como diz, o hobby tem que ser um pouco mais regular. Mas a gente costuma ir, né? É, a cada dois meses. E se você tiver uma turma ali que vai, tipo, pelo menos uma vez por mês... Mas conta pra galera. Eu acho que é um jogo de escape, Alex. Pra quem não conhece. Cara, é um jogo que os caras montam, sei lá, algum cenário. Sempre tem um tema, né? Normalmente uma sala, ou às vezes mais de uma. Com várias interações, vamos dizer assim, né? E você tem que escapar, basicamente. O que eu gosto muito do escape, Alex, é que você mexe nessa área criativa. Total. Tem pressão pra caralho. Muita pressão, porque são 60 minutos pra sair. Se vocês não saem 60, o time perde. E fica o terão ali, né? E precisa aprender a ir dar em time. Gostei, adorei a sua ideia, Alex. E daí também, já que a gente saiu, foi pro mundo do físico, né? Não esporte, mas esportes em geral, né, Alex? Eu vou te falar, um esporte que eu acho que é muito legal é tênis. Porque você só precisa de duas pessoas. É um negócio muito. Você acha que dá pra ser em dois, Alex? Que dá pra ser em dois, velho. Que a gente fez um por um tempo. Squash. Acho animal. Squash é um jogo gostoso também. Squash é legal, velho. E squash também. Pro físico, né, meu? Você corre demais. Transpira pra caramba. Acho que é um dos esportes que mais queima a caloria, né? É. Meu, sabe o que eu acho maravilhoso, Alex? Sim. Uma coisa que eu gosto do surf é que ele incentiva também, primeiro, aceitam um contato com a natureza. Eu nunca fui de surfar, né? Eu sei que você às vezes vai, já foi. Sim. Mas parece que eu sinto que numa comunidade, tipo, os dois, três amigos gostam, os caras viajam pra caramba. Eu acho que incentiva você explorar horizontes. Só uma surf trip, assim, tipo, não é... O destino é ir surfar. Então, às vezes, o de menos é onde ficar, esse tipo de coisa. E aí, você vai. Puta, eu confesso que já surfei um pouquinho, já fui umas vezes. Sou ruim pra caramba. Toda vez que eu vou, de tanto tempo que eu fico sem surfar, tenho que aprender de novo. Tipo, do zero. Mas eu gosto. Só não tenho essa rotina de ir. Cara, eu gosto muito de wakeboard, só que em style. Só que daí é caro, né? É, tem esse problema. Aqui em São Paulo, nem tanto, porque você não precisa depender de um barco, né? Pra puxar você. Você tem aquele cable barco. Tem o cable barco. Acho que tem, deve ter em alguns outros lugares também. Eu não me lembro. Eu sei que abriu em algumas outras cidades, mas aqui em São Paulo tem essa facilidade que não é tão cara. Outro que é sensacional, que eu fiz uma vez na vida, que se eu pudesse faria toda semana, é esquiar. Só que daí você tem que ir pra outro lugar, viajar, é caro. Mas, meu, sério, Alex, foi uma das maiores experiências da minha vida, cara. Então, Pedrão, só que, você não lembra que no meu aniversário desse ano eu fui em São Roque, no Ski Mountain Park? É verdade. Tem essa possibilidade. Não é igual uma neve, mas me diverti pra caramba. Fechei o dia inteiro lá descendo e você se diverte, cara. Não, realmente, Alex. Por exemplo, você pode criar o hobby de fazer aqui e daí você já vai guardando grana. Não, assim, já marca a viagem pra daqui a um ano, porque aí você pega a passagem barata, hospedagem. Eu acho que faz outro sentido. O cara, tinha um instrutor lá que me falou exatamente isso. Tem muita galera que fecha pacote mensal e treina, treina, treina. Por quê? Você vai gastar grana pra ir numa viagem na neve. Vai ficar lá, vai gastar uma puta grana. Se chegar lá e ficar só tombando, você tem que aproveitar. Então, a galera treina no Ski Mountain Park e você vai bem na neve também. É. Essa possibilidade. Acho que é bem válido. E daí também, aproveitando que o serviço tá aqui do lado, bicicleta, né, Alex? Eu acho que você começar a pegar a bike pra ir pro trabalho, eu fiz uma época depois de desistir, mas... Não, você mata dois coelhos com uma cajada só. Puta, que horrível esse ditado. Esquece. Uma cajada só? É. Então, você pega e resolve dois problemas de uma vez só. Você faz exercício, bom pra saúde. E número dois, você foge do trânsito. Você não tem que ficar ali no metrô ou no ônibus fechado. Menos estresse, menos poluição, porque você não tá contribuindo. Você faz exercício e não só pro trabalho. Depois que vira um hobby, você quer ir de bike pra todos os lugares. E o que você acha de kart, Lex? É um belo hobby também. É belo, mas é caro, né? É um hobby que eu acho que também... A gente vai mais ou menos uma vez a cada seis meses, né? Uma vez por ano, sei lá. A gente vai bem pouco, cara. Mas pra quem tá com uma graninha ali, vai sobrando, eu acho que, pô, juntar uns amigos e todo mês correr de kart, tesão, né? Cara, eu diria que pra mim, assim, é um meio de transporte, tá? Então, tudo que eu faço é de moto, mas é um hobby também. Eu acho que, tipo, você não precisa, sei lá, andar no dia a dia, porque é perigoso, você corre mais risco de, sei lá, se acidentar todo dia andando de moto, mas pode ter uma moto pro fim de semana, sei lá, com a sua mulher, esposa, com amigos. E aí você também faz uns bate e volta, faz viagem, vai só almoçar em algum lugar legal e volta. Eu acho que é um hobby gostoso, cara. Então, vamos mudar de segmento, vamos falar agora pra coisa aqui, ó. Coisa aqui, ó. Coisa aqui, ó. Cara, leitura. Eu acho que livro é um hobby que todo mundo devia pegar, começar e, tipo... Você agora pegou o gosto, né, Lex? Em um segmento que você gosta. Quanto é pra galera? Comecei a estudar bastante marketing digital, tráfego, essas coisas aí que vai ser bom até pra gente aqui. De repente eu caí aí, sei lá, num vídeo no YouTube e comecei a fuçar, fuçar, comecei a consumir mais na internet, né, Pedrão? Eu tenho mais facilidade e eu gosto mais de consumir assim. Mas aí fui pra uns livros aí e aí eu li, cara, aí eu gostei. Eu acho que o meu problema com leitura era o direcionamento. Encontrar algum assunto que você gostasse, né? Encontrar um assunto de fato que eu gostasse. Você acha da ideia de também ter um hobby de escrever? Você quer um blog ou um canal no YouTube? Por prazer mesmo. Tipo, velho, digamos assim, ah, eu sou um cara que gosta de filme. Comece a escrever. Eu acho que é legal pra você praticar. Você vai mexer com a criatividade, você vai trabalhar a comunicação. Às vezes você precisa estudar um pouco pra escrever sobre alguma coisa. Ah, isso é legal. Pra você falar de um negócio, você precisa estudar. Então você meio que se obriga a estudar. Você tem mais propriedade, você se obriga a estudar, isso. Queria falar também, agora, entrar do ponto de vista artístico, Lex. Investir numa via artística. E quando eu falo nisso, eu falo assim, cara, instrumento musical é muito legal. Com certeza. Eu acho que pintura pode ser interessante. Pintura, desenho no geral. Desenho no geral. Cara, tem uma coisa que você faz, Lex, que eu acho muito interessante e que eu tenho vontade de fazer, que é essas coisas meio de marcenaria. Eu acho do caralho, velho. Quando você às vezes chega e o Lex às vezes aparece e ela monta um bar. Ah, não, fiz um anel. O Lex faz umas coisas doida de design. No geral, que eu sou designer, né? Não sei se todo mundo sabe. No geral, eu ia falar que eu tenho, eu ia comentar sobre esse hobby que eu tenho, que não é muito específico, né? Sei lá, marcenaria ou, por exemplo, eu fiz um curso de design de joia também. Esse aqui é? Não, esse aqui não. Porque eu gosto, faz pra mim e tal. Só que, no geral, é fazer coisa tipo de decoração, de design, esse tipo de coisa. É criativo pra mim. Trabalho de artesão. Isso, é criativo pra mim. Que nem na casa agora, eu tô reformando um banheiro agora, velho. Na manhã, eu tô fazendo. Tinha um revestimento que sobrou lá, eu troquei o piso já, fiz um piso novo. Vou pintar as paredes, fazer cimento queimado. E os hobbies ligados a paladar? Eu sempre penso, esse ano eu vou aprender a cozinhar. Eu nunca aprendo, cara, mas é uma coisa que eu quero. É que é foda. A gente tem que falar um negócio também. Não dá pra gente pegar todos os hobbies de uma vez. A gente tem que encaixar o que é possível na nossa rotina. E, se vocês quiserem deixar no comentário algum que vocês realmente pretendem adotar em 2020, fica como se fosse um registro aqui pra, sei lá, vocês comprometerem a fazer. Inclusive, eu acho que o PP tem que deixar registrado aqui também um pra se comprometer publicamente. Eu também vou fazer isso. Porra, velho. Mas é que eu sou safado, né, Alex? É foda, cara. Ó, eu já defini que eu vou voltar a jogar tênis. Eu falei isso pro PP. Não, pra mim, o sério... Fiquei já parado, mas... O que eu tenho que falar é jogar tênis. É que eu tô jogando uma vez por semana, só que não dá a conta pra fazer exercício, você ficar bem. Você tem que fazer exercício 3, 4, né? Então, Alex, a nossa meta também, vamos colocar aí. Daqui a 12 meses, a gente vai disputar um torneio de dupla. E a gente vai mostrar tudo, a gente vai gravar, a gente jogando, no final de jogando, eu e você vamos treinar, a gente vai jogar um torneio de dupla e vai fazer os vídeos. Demorou. E troca ideia com a gente lá no Instagram, se quiser também, arroba Felipe Lex, arroba Pedro Nogue. Pedro Nogue. Valeu.